Quem dera, se depois de ontem você me atendesse Quem dera, que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera, a gente não estaria assim Você na sua casa, longe de mim Quem dera, se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera, se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga Eu não brigava nunca mais, e a gente viveria em paz Começamos discutir, me feriu, eu te feri E a gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar, que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria, pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o temporal passou, a cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, desculpa Agora a poeira baixou, que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, desculpa Eu já abri meu coração, agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Começamos discutir, me feriu, eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar, que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Interfona aí pra portaria, pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou, a cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, desculpa Agora a poeira baixou, que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, desculpa Agora o temporal passou, a cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, desculpa Agora a poeira baixou, que se dane quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa amor, desculpa Eu já abri meu coração, agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Tchau Tchau Tchau